Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Nós estamos jogando o que aqui? Nós estamos jogando o que? Nós estamos jogando o que lá, ó. Você não pegou até agora? Não. Oxi. Ai, meu Deus. É mata-mata? Depois você me chamou na pardinha. Isso aqui é parfu. É muita malemolência. Desce na sequência. Vem na mão, vem na mão. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo isso aqui não, amor. Desce daí, cara. Olha isso aí, bom. Olha isso aí. Me derrubaram aqui, ó. Olha isso aí, eu caí. Ai, beleza. Dentro da ítima. Morri. O cara passou isso na minha cabeça, mas... Morri. O cara, ele me dá um soco, ele ficou com água na boca, coitado. O Duque está em cima da placa. Mano, eu não sei o que é isso, porra. Abra o olho, porra. Qual é o problema aqui? Não sei. O que é que vai fazer? Não sei. Mano, eu não sei o que vai fazer. Faz isso aqui, porra. Morreca, está difícil, hein, mano. Olha lá, ele lá. Só para virar. Morreca, me ajuda aqui. Nossa, passou direto. Que isso, gente? Eu me evidame. Eu não estou entendendo nada desse mata-mata aqui. É só isso. É, cada um por si, né, miado? É, se encontra assim, caralho. Ah, calma aí, seu Madruga, filha do Andesgrama. Meu Deus do céu, eu preciso estar bem, mano. O que é isso, gente? Nossa, o Lucão está lagado até aqui, mano. Que isso? Que isso? Olha o outro cara. Agora já era, Crazy. Agora não tem para você. Ah, moleca. O Crazy aí, ó. Caraca, eu tenho Jota aqui. O Crazy está na minha mira, parceiro. Que isso, Crazy? Ai, caraca. Glitch o quê, mano? Você não falou que você usa também? Eu não uso não, mano. Ô, Duke, sai daí de cima, meu fiado. Sai daqui, seu cachorro. Duke? Mano, o Duke está ali em cima. Errou! 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 Volta aqui. Volta aqui, volta aqui, seu carniço. Essa bosta não tinha carinho, não? O moleque está muito lagado. Saca na pau, que aí, tirou a água do ar e se lavarou. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Vai tomar uma sequência de porrada agora, seu Madruga, ó. Que isso? Levanta a mão. Que isso, velho? O que aconteceu ali que eu não entendi? Foi nada? Matem, o Madruga, você jogou no biado? Você vai morrer. Eu fui atropelar o Cray? 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 Ele caiu depois de 50 anos. Depois de 50 anos ele caiu. Olha o seu Madruga aqui, ó. Ah, mano, os caras vêm dois em cima de um, cara. Cray e o X. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Prevém o momento de sentar na casa. Vai que é isso? Vai que a gente é tranquilo. Vai, moren. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Eu vou fazer uma kill aqui linda. Uma kill linda, cara. Eu tô vendo essa kill linda assim. Não sei o que é isso que você foi arrumar no Cray. Olha o Cray lá. Olha o Cray lá. O que é todo aqui, velho? Caralho, cara. Eu pulei um pouco ali bem longe. Caralho. Que isso? Olha o que é que tá bom, ó. Que isso? Que isso? Que isso aqui? É o RD Game Plox? E morreu. Prefiro morrer do que sentar na casa. Vem aqui, cabra. Tem uma Madruga aí, nossa senhora. Vem aqui, cabra. Chuta ele, meu Deus do céu. Caramba. Chuta ele. Prefiro morrer do que sentar. Toma. Toma. Eita, pô. Ai, que isso? Ai, caramba. Mas tem isso aí, vai tirar do carro. Como é que faz pra bugar o soco? Vocês estão bugando aí todo mundo. Olha, eu tô batendo uma hora aí com o outro já. O que o Tudu que tá fazendo lá em cima? Ai, tem idiota. O Tudu riu, só vem aqui. Soma em cima do carro aqui, vê se consegue. Prefiro aí morrer do que sentar na caminheta. Não dá, não dá. Aqui, peraí. Olha o TJ amando aqui, olha o TJ amando aqui. Ah, não, o TJ amando aqui. Deixa assim. Não dá, não dá, não dá. Aí, o Crazy aí, olha o Crazy aí, ó. Essa carniça, velho. Ah, velho. E como é que dá isso daqui? Tem que pular, ué. Calma nós dois, Crazy. Que diabo é isso? Ô, minera. Caraca. Não cai, velho. Caralho, eu caí no lugar que... Vai, pessoal. Vai, pinga. Vamos, pinga. Eu vou morrer. Calma aí, vai nele ali, ó. Vai nele ali, minha vida. Ah, velho. Calma aí, minha vida tá baixa, porra. Ah, velho. Eu meei os dois. Eu meei os dois. O cavalo, o cavalo montou no negócio ali, ó. Pô, esse Crazy tá gastando, viado. Foi esse quadriciclo. Vem aqui, quadriciclo, miserável. Me derrubaram aqui, ó. Ai, nossa. Que isso? Vem. Morre, Duque. Ah, não, moreca. Para de ajudar o TJ, caralho. O moreca também faz glitch. Tá chorando aí, ó. Eu aprendi sozinho, pô. Aprendeu sozinho, né? Ai, tem caralho. O Alex também, ó. Eita. Ele caiu de costas no chão, coitado. Oxe, não perdi. Ele caiu no chão, ele não morreu, não. Ai, tem... Nossa Senhora. Olha aqui os caras que estão fazendo. Que isso, gente? Não, volta aqui, volta aqui, mano. Você morreu, não? Ah, ele morreu. Assistência na morte do Alisson, como, gente? Morreu, ai. Foi quem que matou o Alisson, que eu não sei. Não. Morre, moleca. Mano, eu tô apertando o R, em vez de apertar o R. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É bug de dar um monte de soco, tá ligado? O Alisson falou. Caralho, o presidente tá escorregando. Ah, olha o que ele faz, ele foi lá se matar. Ai, ai. Não, não vai cair embaixo, não. Nossa, velho. Ah, não. Assistência na morte do Maureca? Qual é, seu Madruga? Agora você pediu, hein, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Não vou falar nada não. O ruim desse buguezinho. Calma aí, Maureca. Calma aí, Maureca. Assistência na morte do Maureca? Ah, não. O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui, velho? Ai, vai vir alguém, vai nascer alguém agora aqui e vai matar o Maureca. Quer ver? Nossa Senhora. Cai todo mundo aí, velho. O que é isso? Que chato, velho. Nossa, devia ser mais gente isso aí, velho. Ué, mas você tá fazendo, seu carniça? Tá igual o Lucão? Eu só matei uma vez, mentirou. É, mas ele não vai tá fazendo mais, não. Lá, agar a mão do Tedu aqui. Lá, agar a mão do Tedu. Ai, deixa eu ferrar, meu irmão. Ai, tô caindo igual um doente. Ai, toma o Maureca a cabeça. Que isso, Lucão? Que isso? Na moral, na moral. Que isso, Maureca tá no F2, olha isso. Ai, eu caí. Ai, cara, tá bobado. Bobado. Ai, caralho. Tá bobado. Eita, olha os caras brigando e bobando aqui, velho. Ah, mano. Fala sério, ele trava um palco. Ah, velho. Que miserável. Eu tô de saco cheio já, mano. Tô de saco cheio já. O dia tá acabando aqui. O que que tá acontecendo? O que é isso, Maureca? Nossa, eu tava olhando pro tempo ali, velho. Maureca já tá aqui na minha frente. O que é isso, Maureca? O que é isso, Maureca? Ah, olha lá, olha lá. Ai, tinha que ser proibido isso. Hipócrita igual o Lucão, mano. Toma na lata aí, ó. É, pô. Os caras reclamam do bug e faz o bug. Vai entender isso, vai entender isso. Você quer entender isso como? Onde? Que dia? Onde? 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 Ah, não. Piro moreto que você tá na cabeça. Calma aí, calma aí, Cris. Isso, boto. Pode falar a verdade aí. Ah, TJ, eu vim te ajudar, seu safado. Ah, velho. Você vim me ajudar? Você é burro, cara? Que loucura. Que isso, gente? Tchau. Mas a sensibilidade é totalmente diferente. Ai, ai, ai. Opa. O que é isso, velho? Para, velho. O boto do Lucão. Sai, 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 sai. Ai, boa. Fora. Ele cai com madrugas. Vamo? Vamo, mano, cagado. Vem, pô. Vem, pô. Ah, vai, puxou os bons e... Para, viu, velho. Ah, beleza. Ah, moreca. Ai, ai. PJ. Que que foi? Vem cá. Foi, hein. Para, rindo. Eita, pinho. O cara vem pinhando, velho. Viu o carro? Tá, tá bom. Beleza. Ah, desgrama. Mas deu. Eu fiquei se negou, velho. Eu ia matar o caboclo, velho. Ai, velho. Ai, velho. Eu ia matar o caboclo. Obrigado.